Uma empresa vira sensação mundial ao criar um jogo online gratuito que não vem cheio de bugs e DLCs desnecessárias. Até X-Men Dias de um Futuro Esquecido tem um futuro mais plausível que esse. Mas chega de enrolação, dá o like e se inscreve no canal para que um dia eu pare de viver de aluguel. E vem ver tudo de errado com o jogador número 1. Bora pro vídeo. O filme começa em um futuro distópico. Nosso protagonista Wade vai para seu esconderijo e entra em um mundo virtual. Esse é o Oasis, um lugar onde os limites da realidade são sua própria imaginação. Não é bem assim né guri, também tem os limites do teu bolso. E por isso que os desenvolvedores criaram o Planeta Cassino. Onde pelo que eu ouvi falar, quem vence não consegue tirar o dinheiro. Então vemos uma mulher participando de uma guerra. Ela toma tiros no mundo virtual e o sente no mundo real devido a um dispositivo que tem no peito. Tá louco? Qual foi a propaganda dessa bagaça? Você é masoquista? Então temos o produto ideal para você. Como as pessoas passam a maior parte do tempo no Oasis... Dá uma, dá uma! Ah, faça-me o favor. Como é que esse cara tava jogando, se diferente de todos os outros, ele tava só sentadinho no meio do escritório. Sem contar na cara de pau de jogar durante o trabalho à vista de todos. Só pode ser o preferidinho do chefe. Então conhecemos o falecido James Halliday. Antes de eu morrer, eu criei o que nós da indústria chamamos de easter egg. Bom, depois de morrer, teria sido difícil tu criar qualquer coisa. Mas o que me incomoda é esse bando de criança assistindo a mesma coisa em seus tablets sofisticados. Por acaso o som sai de um único aparelho? Ou a voz do Halliday fica ecoando pela sala? Ele explica que quem encontrar as chaves que ele escondeu no mundo virtual vai comandar o Oasis. Então começa a caçada pelas bagaças. E a segunda maior empresa do mundo, chamada IOI, treina seus funcionários pra conseguirem a chave. Os seis trabalham pra IOI. São chamados seis porque... Essa é a regra da empresa. Sem nomes, só números. Mas por que os seis se são centenas? Vocês só sabem contar até esse número? E a primeira disputa é uma corrida de carros. Onde os funcionários usam veículos iguais. Afinal, se manter combinando é mais importante do que ter uma estratégia variada. E logo de saída, a maioria deles é facilmente destroçada. Mas só zero quer. Os carros bons não tem na quantidade que eles precisavam. Por isso, ficaram com os do level 1. Wade fica em primeiro lugar. Porém, é impedido de prosseguir pelo King Kong. Então salva a jogadora Artemis de ser destruída pelo Gorilla. E ela ainda tem a audácia de reclamar. Ninguém consegue passar o Kong. É a regra, entendeu? Mas se já virou o senso comum que é impossível passar por ele e vocês estão jogando isso há anos, como é que ninguém procura por uma rota alternativa? A IOI tem centenas de malucos jogando. E não se presta a mandar um deles explorar o cenário? Então tá bom. O Wade se dá conta de uma pista e vai ao salão de memórias de James Halliday. Então pede pra o atendente lhe mostrar a memória chamada de Festa do Escritório. Festa do Escritório. Sim, você só viu umas mil vezes. Por que não mais uma? Então o atendente explica como as memórias foram armazenadas e como são reproduzidas. E como ele mesmo falou que Percival barra Wade assistiu aquela mesma memória umas mil vezes. Ele deve estar querendo explicar o funcionamento do lugar pra nós. Que atencioso. O atendente mostra a memória que Wade quer assistir. O senhor já terminou? Mas que cara ansioso. O herói assistiu um minuto e ele já quer tirar. E Wade decide partir antes de terminar de ver por completo o vídeo que tem no máximo uns três minutos. Afinal ele é dessa nova geração que só assiste shorts. Porém o atendente que induziu o rapaz a sair mais cedo mantém o vídeo rodando só pra que ele escute a dica mais explícita da história. O que que aconteceu? Ficou com peso na consciência? Wade coloca em prática o que descobriu e ganha a corrida. Já o comandante da IOI chamado Sorrento revela aos seus sócios que se eles ganharem vão encher o jogo de propaganda. A estimativa é que a gente venda até 80% do campo visual do jogador antes de causar convulsões dele. Mas tu não precisa te preocupar em causar convulsões. Assim tu vai deixar o jogo tão injogável que todo mundo vai migrar pro Call of Duty. Enquanto isso, graças ao Wade seus amigos também ganham a corrida. Ele vai curtir a fama, então o Goro aparece pra tirá-lo do meio da multidão. E nenhum dos fãs faz nada ao ver seu ídolo ser puxado contra a vontade. Devem ter se assustado com os atributos físicos do sequestrador. Isso conta muito no mundo digital. Goro revela ser Artemis disfarçada e os dois saem pra ver mais memórias de Halideen. E como é que a Artemis não sabe disso? Ela estudou a vida do Halideen ao ponto de saber todas as preferências do cara. Mas deixou passar que o homem que deseja destruir seu legado já trabalhou pra ele. Ah, para com esse filme. Essa guria é uma especialista em Halideen ou não é? Olha a cara desse nerd. Ele ter saído num encontro só pode ter sido um momento único e histórico. Sem contar que a tal mulher acabou virando esposa do sócio do cara. Até quem não é viciado no abobado saberia dessa fofoca. Então Wade comenta que a mulher foi mencionada apenas uma vez nas memórias do Halideen. Isso não é possível. Isso não pode ser. Ela foi importante na vida dos dois. Como descobriremos, esse atendente é na verdade Og, ex-sócio de Halideen. Isso explica um suposto programa não saber tudo o que há dentro da biblioteca. Mas não justifica o fato desse cara estar aí toda vez que nossos heróis vão visitar o lugar não importando a hora do dia. Ele quer virar o funcionário do mês por acaso? Wade se mostra certo e ganha uma moeda do atendente. Então o herói vai pra uma festa com Artemis e o vilão Zé Caveira os observa amando de Sorrento. E aí qual o plano? Vai matar os avatares? Será os dois? Mas que diferença faria? Aí era só eles ganharem a corrida de novo, o que seria maravilhoso. Já que o Wade na primeira vez usou o dinheiro virtual pra comprar coisas no mundo real. E essas coisas ele não perderia e teria mais 100 mil pra gastar. Cara, fala sério, nunca vi um vilão que dê tão burro acaba fazendo bem. O Wade sai pra dançar com Artemis. Fica todo cê querendo, revela seu primeiro nome e do nada um exército da IOI aparece destruindo o lugar. Ouviu o que eu disse? Eu disse que tô apaixonado. Tudo bem que tu é virjão, guri, mas tu tá a um tiro de perder tudo o que conquistou no jogo. Então que tal focar no que tá acontecendo e deixar pra tomar um fora depois? Nossos heróis atiram nos bonecos da IOI que morrem instantaneamente. Porém quando é o Wade quem toma os tiros ele continua vivo. Mas o quê? A IOI não tem dinheiro pra dar a armadura pros seus funcionários? Ou será que a armadura do Wade só é vendida pra protagonistas? Então o Wade joga um cubo mágico na galera? Faz o tempo voltar 60 segundos. E esperou até agora pra usar? Mas o pior não é nem isso, guria. O pior é tu não ser afetada por essa bagaça. Mas todo o resto do pessoal que tá na festa, sim. Vem contar que faz mais de minuto que nossos heróis tão trocando tiro com os vilões. Mas o cubo os faz voltar antes mesmo de terem entrado na festa. Então você acha que nossos heróis vão meter o pé dali desconectando do jogo. Mas não... Eles vão pra um corredor ao lado e começam a discutir. Esse Owazes deve causar Alzheimer. Que horror! Enquanto isso, Sorrento fala com Zé Caveira. Como é que eles escaparam? Eles foram para um corredor do lado do salão que tua equipe tava. Mas eles não puderam perseguir os heróis, pois estavam com uma preguiça. Eu dei uma busca em todos os Wade's que compraram um traje integrado a Exo One Haptico. Aí depois cruzei os dados com informações públicas. Mas que informações públicas conectariam a compra de um traje à real identidade do Wade? Cara, esperto. Quando não sabe mais explicar como chegou em uma resposta absurda, ele larga uma frase genérica só pra não dar os créditos da descoberta ao editor. Wade recebe uma proposta de Sorrento e vai se reunir com ele. Onde é que eu tô? A proposta do vilão que revela saber o nome do herói. Foi visto por último entrando no seu trailer e ainda não saiu daí. O guri acabou de sair pela porta da frente. O que aconteceu com o vigia de vocês pra não tê-lo visto? Saiu pra comer um pastel? Sorrento avisa que vai explodir o apartamento de Wade. E o herói liga pra avisar sua tia. Porém, é seu tio Mala quem atende. Mas por que o traje estaria aí se o Wade só o usa em seu esconderijo? Por acaso teve que lavar essa bagaça e deixou secando no varal? O lar do Wade explode junto com os outros apartamentos. Então ele é capturado por um amigo de Artemis que também descobriu seu paradeiro. Usando as técnicas do editor. E o captor olha bem pra câmera. Ao invés de prestar atenção em seu alvo. Será que esse cara tá nos vendo e tá com medo que a gente chame a polícia? Wade acorda e o captor corta suas cordas. Mas se vocês estão no mesmo time, por que dopou e prendeu o abobado? Não dava pra dizer pra onde tu o levaria. Ou será que te transformaram em um figurante mudo porque figurante com fala recebe mais? Então Wade conhece a Artemis barra Samanta. E além disso ela é solteira e regula a deidade contigo. Tem certeza que vocês se conheceram no jogo? Parece mais coisa do Tinder da fada da conveniência. Então Wade diz pra guria que ao contrário do que ela afirmava, ele não se decepcionou ao conhecê-la. Convivo com isso a vida toda, não tem que fingir, tá? Ah, faça-me o favor. Tu só tem uma marquinha em volta do olho? Que mania é essa de Hollywood querer que a pessoa seja complexada com sua aparência sem as transformarem em verdadeiras barangas? O protagonista não pode se apaixonar por gente feia por acaso. A Artemis percebe onde eles podem achar a pista pra próxima chave. E na cena seguinte, ela, Wade e Etty estão no salão de memórias do Halliday acompanhados do Jiraya e do Jaspion. Fala sério. No livro tem fundamento pros dois estarem com nossos heróis. Mas aqui o que fez esses abobados merecerem ajuda? Não tem nem como saber se eles são de confiança. O grupo entra no filme O Iluminado pra procurar pela pista. Eu nunca vi O Iluminado. Dá medo de viridade? E dez segundos depois de demonstrar ter medo de filmes de terror, Etty se separa do grupo para ir atrás de uma bolinha e de gurias fantasmas. Vai entender. Etty acaba encurralada pela véia do filme Iluminado. Mas não se preocupem com essa animal. Pois bem, na hora que será morta, Wade e Artemis a puxam pra outro cenário. O The Fallen Time Imperfeito. Então Artemis descobre qual é a chave e nossos heróis pegam a bagaça um por um. Sorrento percebe que Wade tá vivo e fica a pé da vida. Porém não demonstra nenhuma preocupação quanto aos outros participantes. Afinal é Wade quem tá em destaque no pôster. Então ele deve ser o protagonista. A IOI descobre onde está nosso herói e ataca a base da Artemis. O Wazis precisa de você. Vou atrasar eles. E ela realmente atrasa. Mas só porque os vilões acharam que precisavam de todos os seus soldados pra observar a prisão da guria de 40 quilos. Então Wade sai por uma porta secreta e se dá de frente com Wade barra Ellen e com Jaspion. O meu nome é Toshiro. Problema teu, não decora o nome de figurante. A Samanta mandou uma mensagem. Falou pra gente te encontrar aqui. Ah, para com esse filme. Para! A guria mandou mensagem pros caras quando Wade tava saindo da fábrica. Como é que eles chegaram tão rápido? Deu o acaso de todo mundo morar na mesma rua? E como é que Etty sabia por onde Wade sairia? Colocaram um localizador nas nádegas do guri quando ele foi capturado? Eles fogem na van e você acha que os vilões vão persegui-los. Afinal, um drone encontrou os heróis. Mas não. Pois os agentes da IOI esquecem que tem carros e drones. E tentam alcançá-los a pé. Eu digo, esse mundo virtual tá causando problemas no cérebro. Enquanto isso, Sorrento viaja pelo Oasis, quando do nada o Wade e Toshiro aparecem armados em sua frente. Supostamente no mundo real. Então ele não sabe que tá no Oasis? A gente pegou ele em trânsito quando tava saindo do Oasis. Por que ninguém explicou o plano pro Jiraiya antes de colocarem em ação? Assim ele nunca vai se sentir parte da equipe. Tem que contar que todos os personagens desse mundo são claramente digitais. Então como é que eles fizeram suas skins parecerem reais? Além de hackers, são programadores? E por que de acho Sorrento precisava atravessar um portal pra sair no mundo real? Se vocês já mostraram que pra desconectar, basta tirar o capacete. Por acaso, quanto mais caro, menos prático é o equipamento? Nossos heróis entram em contato com Artemis na tentativa de tirá-la da prisão. Mas só tentativa mesmo. Vocês acham o que? Que na cela dela vai ter uma alavanca pra sair do... Já Sorrento descobre que está no Oasis e sai pro mundo real. Enquanto Artemis entra tranquilamente na sala do cara, que não tem nenhuma secretária pra bloquear visitantes indesejados. Tá louco? E essa é a segunda maior empresa do mundo. Só falta dizer que não tem nem a tia do café. Enquanto isso, Wade faz um anúncio para todos os jogadores do Oasis. Meu Deus. Mas ele já virou o dono do jogo. Imagina se todo mundo pudesse brotar na cara dos outros desse jeito. Melhor nem queira imaginar. Então vemos uma galera usando os óculos de realidade virtual na rua. Fala sério? Estão num parque ou algo do tipo. Qual a chance desses tabacudos não saírem trombando uns nos outros enquanto caminham em dois mundos ao mesmo tempo? Wade termina de convocar o pessoal pra guerra e Sorrento dá as costas para o herói com um ar de triunfo. Afinal, se ninguém apareceu em 10 segundos é porque ninguém vem, não é mesmo? A galera aparece em peso pra ajudar nossos heróis. Enquanto isso, Artemis vai para uma das cabines da IOI para entrar no jogo. E até agora os caras não a encontraram. Mas como assim? Essa empresa tem drones por todo o país filmando as pessoas. Mas não tem câmeras de segurança no prédio pra rastrearem a guria. Claro, por que não? Uma esfera criou um campo de força sobre o castelo onde os vilões estão tentando conquistar a chave. Artemis precisa se aproximar da esfera pra destruir a proteção e você acha que será difícil, já que há um soldado protegendo a bagaça. Mas não. Ela envia um drone até o objeto e o soldado sai. Bendito intervalo do café. Artemis destrói a bagaça e sai dali pra procurar por Wade em um campo de batalha com dezenas de milhares de pessoas. Mas mesmo assim ela facilmente o encontra. Dando mais crédito pra minha teoria que ele tem um localizador nas nádegas. Enquanto isso, a IOI procura por nossos heróis no mundo real. Passando por uma galera jogando na rua. Eu digo. Depois tu atropela um abobado desses e tu leva a culpa. Já o vilão Sorrento se torna um Mechagodzilla e vai esmagar nossos heróis. Mas não se preocupem com esses animais. Pois Jaspion chega se transformando no robozão Gundam. E o salva bem a tempo. Eu já falei timing perfeito hoje. Jaspion bate no vilão que cai em cima de seus próprios soldados sem acertar nenhum dos mocinhos. Mas o que? Esses daí estavam fugindo da batalha por acaso. Sorrento derrota o Jaspion. Porém Etty aparece com Artemis que mete bala no olho do Godzilla até encontrar o vilão. E eu não sei o que é pior. Se é a pausa dramática que a heroína faz antes de explodir com um abobado. Ou é o fato dele respeitar essa pausa. Já Wade e Jiraya correm para o castelo. Sem verem os explosivos que tem na ponte. Fazendo você pensar que Zé Caveira explodirá a bagaça enquanto os heróis a atravessam. Mas não. Ele estava esperando todo esse tempo para explodir antes deles chegarem. Parabéns. Nossos heróis dão um jeito de atravessar. Então Artemis no meio daquele combate frenético usando um aparelho que cobre seus olhos e ouvidos. Ainda assim percebe Sorrento se aproximar no mundo real. Sexto sentido feminino eu acho. Wade percebe que a guria está com problemas e a mata no mundo virtual para obrigá-la a sair do jogo. Porém de nada isso vai adiantar. Já que Sorrento está indo até ela. Tchau tchau pra Temis. Nosso herói derrota os inimigos e chega no jogo da chave final. Porém Sorrento arma uma ogiva e mata todos. Meu Deus o jogo acabou. A não ser que aquela moeda dada por Og e Wade seja o item mais raro do jogo. Que diferente de todos os outros não tem uma descrição de suas funcionalidades. Para gerar essa surpresa no final. Essa eu vou deixar passar. Já no mundo real é Toshiro que nunca viram Artemis. Encontram e reconhecem a guria antes deles serem encontrados pelos drones. Olha só. Não há tecnologia no mundo que supere o poder da foda da conveniência. Já o Wade abre as três chaves e se encontra com Haldei. Que revela que se o herói um dia quiser apagar o Oasis. Basta apertar num botão. Tá louco. Mas não precisa nem colocar uma senha com números e letras pra isso. O que será que esse véio tem escondido nesse jogo pra que tenha um mecanismo que apague tudo com urgência. Agora fiquei desconfiado. Nosso herói pega o prêmio. Sorrento é preso e instantaneamente Og aparece pra falar com o Wade. Que legal. Todo mundo mora na mesma cidade. Que tem apenas um bairro. Deve ser por isso que as casas são tudo uma em cima da outra. O Wade e sua equipe viram donos do Oasis. Implementam novas regras pra ferrarem com a IOA. E acabam com as jogatinas nas segundas e quintas pra poderem ver os vídeos do meu canal. Fim. E esses são os 63 pontos de tudo de errado com o jogador número 1. Filme que tem suas qualidades. Mas nem se compara ao livro. Por isso vou deixar o link pra você dessa bela obra no comentário fixado. Agora dá uma conferida no nosso canal. Aposto que tem vídeos lá que você deixou passar. Um forte abraço. Tchau. Tchau.